Esta é uma exposição de João Luis Carrilho da Graça e nesta exposição é explicada essa visão sobre o território a partir deste espaço em particular que é a cidade de Lisboa. A partir daí são também mostrados uma série de projetos para Lisboa e que são sempre mostrados a partir deste ponto de vista particular. Estão aqui presentes praticamente todos os projetos que Carrilho da Graça fez para a cidade de Lisboa, tanto aqueles que foram construídos como aqueles que não foram construídos. Depois, em particulares, são mostrados com maior detalhe 12 projetos que elegemos por contribuírem de uma forma mais eficaz para a transmissão desta ideia da relação que a arquitetura estabelece com o território. O que se pretende mostrar é que na gênese desta arquitetura está esta visão, que é uma visão relativamente particular, até porque a arquitetura portuguesa é normalmente tida como estando muito relacionada com o sítio. E no caso da arquitetura de Carrilho da Graça, a verdade é que o sítio em si não tem tanta preponderância, o que se tem mais preponderância é uma visão mais alargada do território. Nós temos organizado uma série de visitas, debate com uma série de convidados, como da história, do urbanismo, da arquitetura paisagística, da cultura, da crítica, da teoria, enfim. Um pouco para abrir mais o leque de pessoas que possam vir ver esta exposição e, de alguma maneira, esses convidados nessas entrevistas poderão fazer uma transposição mais eficaz para um público mais abrangente. A exposição só termina a 14 de fevereiro e, neste momento, já é a terceira exposição mais vista da Garagem Sul do CCB e penso que, provavelmente, poderás chegar a um número bastante grande de visitantes. Garagem Sul do CCB